Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje o nosso vídeo está sensacional, sabe por quê? Porque vai envolver enraizamento de estacas principalmente para você que está iniciando agora no ramo da plantação tenta enraizar vários tipos de estacas, alecrim, manjericão, rosá, miocuca ou aquela frutífera que tenta enraizar e não consegue preste atenção em toda a dica e toda a técnica desse ingrediente que eu vou te passar agora para você conseguir enraizar qualquer tipo de galho que você vai tentar e não consegue mas para você que está chegando agora já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo, que é o de paraquedas, se inscreva no canal e outra, faça parte do nosso grupo do WhatsApp com o DDD61982879416, é lógico vamos ouvir! Então vamos lá, a dica e a técnica que eu quero passar para você é principalmente para você que está iniciando agora no ramo da plantação e tenta fazer estaquia, tenta fazer muda através de galho e nunca dá certo presta atenção até o finalzinho porque eu vou fazer com que você consiga enraizar qualquer galho que você está tentando e não consegue qual é o ingrediente que eu quero te passar agora? o que a gente vai precisar é pegar os galhos que a gente vai querer pegou todos os galhos, a primeira coisa que a gente vai fazer é despenar todo o galho, deixar desse jeitinho aqui se tem folha, deixa só com uma ou duas, está no máximo o segundo é você fazer esse corte aqui, está na diagonal não adianta cortar reto porque não dá certo tem que ser desse jeitinho aqui para você conseguir fazer estaquia separa a quantidade de galhos que você quiser separou? agora a gente vai entrar no nosso ingrediente secreto para a gente conseguir enraizar todo tipo de galho que é o primeiro, areia e o segundo, a terra normal terra vegetal, terra do teu quintal terra preta, terra vermelha quantidade, a mesma quantidade que você vai utilizar de terra é a mesma quantidade de areia pega um recipiente para mexer a gente coloca tudo aqui dentro perfeitamente e coloca areia também lembrando que areia é essa areia de construção que a gente mexe com cimento mesmo, areia grossa coloca aqui tudo mexe muito bem depois de mexido vai ficar desse jeitinho aqui e agora a gente pega todos os galhinhos que a gente já quer enraizar só faz um fincar pode pegar galhos de frutíferas galhos de planta ornamental que tenta enraizar galhos de zamiocuca ou de frutífera limão, laranja, pocã pode fazer fez isso daqui pronto, agora a gente só vai fazer o que? molhar dicas e cuidados e técnicas que eu vou ter que ter para conseguir ter o enraizamento dessas minhas estacas lembrando que para a gente conseguir o enraizamento a gente precisa pegar esse recipiente deixa ele no local sombreado batendo só um pouquinho ali do sol ali na claridade na realidade deixa na claridade durante mais ou menos vai depender de estaca para estaca mas um padrão de 45 até 120 dias você vai ter um resultado igual a esse aqui olha só dá um look lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso já são vários galhos de várias plantas que eu peguei para enraizar e olha isso aqui olha a quantidade de raiz coisa mais linda maravilhosa gostosa e poderosa são estacas principalmente para você que não consegue enraizar a melhor dica e técnica para você conseguir o enraizamento é só com a terra e a areia nada mais do que isso quase 100% de todas as estacas que você vai fazer o enraizamento só com terra e areia você consegue então eu tenho um galho de uma planta ornamental enraizada perfeitamente olha só que coisa linda tem outros galhos também super enraizados olha isso aqui olha que coisa linda não dá nem para puxar de tanta raiz que já criou vou tentar puxar outro aqui para você ver vamos puxar com cuidado para não quebrar olha só isso aqui olha que coisa linda maravilhosa gostosa e poderosa então corre principalmente para você que já está tentando fazer galhos de alecrim muda de hortelã de gergelim não consegue presta atenção então pegue essa dica e comece a fazer agora que você vai conseguir ter um resultado lindo maravilhoso gostoso poderoso sem gastar nada Victor Horta Navarano está aqui para te ajudar primeiramente para você que chegou até aqui no finalzinho e não compartilhou esse vídeo ainda compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo caiu de paraquedas no canal não se inscreveu ainda se inscreva para todos os dias a gente aprender dicas e técnicas igual essa daqui que vai te ajudar muito principalmente nas tuas plantas e hortas faça parte do nosso grupo do whatsapp também com ddd61982879416 e corre para fazer a tua estaquia da melhor forma que existe até a próxima e um grande abraço e um grande abraço